Bem, Amanda, agora você vai falar sobre um caso de falsos entregadores que serve até como alerta, né, Mandina? É revoltante demais, gente. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte, onde dois criminosos se fingiram de entregadores de mercadoria e invadiram a casa de uma cidadã, gente. Isso acontece demais e é importantíssimo a gente ficar em alerta para esse tipo de situação, né? Eles gritaram o nome da mulher, né, até que ela abriu a porta e eles sacaram a arma e invadiram a casa dessa mulher. E a gente volta com o Valda Luz para trazer mais informações e o desfecho dessa história que já foi atualizada, né, é isso, Val? É isso, viu, Amanda? E toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança, né, que registraram aí o momento exato em que esses homens chegaram, estacionaram o carro. Um deles desceu com uma caixa ali nas mãos, como se realmente fosse um entregador, estivesse entregando alguma encomenda, tocou ali a campainha e assim que a mulher abriu o portão, ele sacou a arma. Ela ainda tentou impedir que o homem entrasse, né, mas ele conseguiu invadir a casa, de acordo com informações da PM, né, que faziam ali treinamento na região, foram abordados por um pedestre informando que havia presenciado esse homem armado tentando invadir a casa. E ao chegarem no local, os militares viram os suspeitos que tentaram fugir, porém um deles foi preso e com ele a PM apreendeu uma fita adesiva, uma réplica de arma de fogo e ainda abraçadeira. Os materiais que já eram, inclusive, estavam sendo utilizados para aplicar esse tipo de crime, né, eles passaram por entregadores, batiam ali, tocavam a campainha e quando as pessoas abriam, eles anunciavam o assalto, né, muitas vezes já estavam dentro da casa, não tinha nem como fugir, evitar que fossem vítimas desses criminosos. E serve aí esse caso de alerta, caso que vem lá de Belo Horizonte, para todo mundo, né, Se você não está esperando uma encomenda, não conhece aquela pessoa, que geralmente é o mesmo carteiro que passa ali pela região, às vezes é o mesmo sistema que você tem, já desconfie, não abra o portão, acione alguém, né, não mostre que está sozinho em casa, porque esse tem sido um novo tipo de crime praticado e que tem se tornado cada vez mais comum. Uma criatividade para o mal, né, não só como entregadores, mas também como mototaxistas, muitos deles também fazem roubos de moto e roubam também os coletes dos trabalhadores para poder realmente fazer esse tipo de criminalidade também, pegam fardas de funcionários da prefeitura para poder realmente invadir as casas, então é importante ficar em alerta, porque realmente esse tipo de crime está muito, muito frequente em todos os bairros e todos os lugares. Bem, agora deixa eu, daqui a pouco a gente volta a falar com o Val, que é...